Gente, olha, são 6 horas e 49 minutos a você, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Fernando Itamir, ao vivo, para a Sinop e toda a nossa região. Olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para os meus amigos e amigas da Guarda Municipal de Várzea Grande, a GM de Várzea Grande. E eu gosto de dizer, é a guarda municipal mais operacional do estado do Mato Grosso. Se as outras cidades do Mato Grosso tivessem uma guarda municipal como Várzea Grande tem, gente, eu não tenho dúvida que seria muito melhor. Nós estaríamos, com certeza, tendo um apoio muito maior em relação ao combate ao crime, tá bom? Mas eu preciso salientar aqui, inclusive, o trabalho do meu amigo Tertuliano, da Guarda Municipal lá de Várzea Grande, em relação ao compartilhamento de informações. É muito importante para nós, jornalistas, trazer a informação para você, telespectador. É a nossa obrigação trazer a informação para você, telespectador. E para as forças de segurança, é importante mostrar o trabalho que está sendo realizado. Mostrar a produtividade das equipes. Para isso, com uma parceria, é muito importante. O que eu quero dizer? Um exemplo, a Guarda Municipal de Várzea Grande tem um grupo muito operacional. Ali já caem as informações. Seja um acidente, seja uma apreensão. Então, como eu disse, a Guarda Municipal de Várzea Grande, muito operacional, realiza, por exemplo, uma apreensão de drogas. Já manda no grupo as informações, o release, algumas fotos. Sites já aproveitam essas fotos. Já leva para você a informação com mais qualidade, com o relato de quem está lá no local, de quem atendeu a ocorrência. Você viu agora, da Força Tática de Tangará da Serra. Eu não tenho equipe lá em Tangará da Serra. Eu estou aqui em Sinop, mas o próprio Coronel, comandante da Força Tática, fez os vídeos acompanhando ali, localizando a droga. Tem o vídeo, mandou o áudio, eu já fechei a reportagem, já trago para você a informação de qualidade. E isso é muito importante. Então, eu preciso, sim, parabenizar esse trabalho realizado pela Guarda Municipal, lá em Várzea Grande, que repasse a informação. Seja um acidente, algumas fotos, que sites utilizam. Vídeos que televisão utiliza. Nós fazemos televisão, precisamos de imagem. Então, um vídeo ali com uma narrativa, olha, o acidente aconteceu assim, foi de tal forma. O vídeo da guarnição falando, como forma de entrevista. Olha, aconteceu assim, foi dessa forma. Nos ajuda a levar informação de qualidade para você. Então, isso é muito importante. Parabéns a todos aí da Guarda Municipal de Várzea Grande pelo brilhante trabalho, tá bom?